Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de matemática do concurso da PMPAUI 2017. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e também um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E nessa correção você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar questões de matemática da banca no CEP. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, aprender a interpretar questões de matemática de uma forma rápida e simples. Mas se nós não estivéssemos vivenciando diariamente, cara, é diariamente, se nós não estivéssemos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, nós também não acreditaríamos. Nós também não acreditaríamos. Mas e para mostrar para você que o método realmente funciona e transforma a vida das pessoas, antes de começarmos a nossa correção, cara, olha esse caso de sucesso. Olha esse relato de um aluno, de uma aluna nossa, que faz parte do grupo dos 5%. Olha esse caso de sucesso. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha que lindo. Toda vez que eu olho esse depoimento, esse caso de sucesso, eu me emociono. Então, Rapidex, é aquele motivacional, né? Vamos lá. Olha o que a nossa aluna está falando aqui. Quero agradecer a Deus por colocar no meu caminho o tio Renato e o tio Marcão. Professores incríveis que me arrancaram o trauma que tinha da matemática. Sempre fiz provas de concursos e nunca acertei nem a metade das questões. Recentemente, fiz as provas do MP São Paulo, acertando 12 de 15, erros bestas, e a prova da PM São Paulo, gabaritei. Obrigado, meus mestres, por toda atenção, cuidado e disposição. É só confiar e seguir o método. Amo as aulas, amo o método, amo vocês. Serei para sempre aluna. Beijo e muito obrigada. Juntos conseguiremos. Então, esse é um dos relatos, né? Dos nossos alunos. Então, realmente, se você seguir o método, se você seguir ali o passo a passo, cara, você vai chegar no resultado. Você vai chegar, você vai alcançar aí o seu objetivo. Você vai alcançar. Então, isso aí é o grupo dos 5%. É o grupo seleto dos 5%. Marcão, o que seria o grupo dos 5%? Eu vejo a galera falando isso daí, vocês falam nas aulas. O que seria o grupo dos 5%? Família, 95% do nosso conteúdo, ele é gratuito e de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Agora, nada se compara aos 5%. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Aí você imagina, 95% do conteúdo que é gratuito já tem esse nível de qualidade. Agora, imagina os 5% que é pago. É o que a gente fala, né? No grupo dos 5%. A gente pega na tua mão e só vai largar no dia da posse. A gente pega ali na tua mão com carinho, só vai largar. A gente só vai deixar a tua mão no dia. só vai soltar aí a sua mão no dia da posse. Então, nada se compara ao grupo dos 5%. A provinha da PM Piauí, ela está marcada aí para agosto. Dá tempo de você estudar, porque as aulas já estão gravadas e é tudo online. Cara, basta você se dedicar aí duas horinhas por dia, cara. Se você maratonar aí uns 5 vídeos por dia, com certeza você consegue fechar todo o edital até antes da prova. Se você se dedicar aí aos finais de semana, com o curseiro não tem sábado e domingo, cara. É um sofrimento que tem data para acabar. Pensa assim, eu sei que você não gosta de matemática, mas é um sofrimento que tem data para acabar, cara. Você só vai até ali, até o dia da prova. então é um sofrimento que tem data para acabar. Não adianta também você comprar o curso e já achar que está aprovado. A gente faz a nossa parte, mas eu não tenho como fazer a sua. Qual é a nossa parte? Dar um conteúdo de excelência para você passar o método, te dar ali o passo a passo. Agora você tem que fazer a sua parte. Legal? Então, família, depois desse motivacional, tudo isso, lindo, né? Realmente, a nossa aluna do grupo dos 5% detonou, passou no MP e com certeza passou aí na PM São Paulo, mas vamos encarar a nossa realidade. Ela já conseguiu atingir o objetivo dela. Beleza? Agora, vamos lá. Voltando aqui para a nossa realidade. Vamos dar início agora à nossa correção. Vamos olhar aqui a palavra e vamos lá. Olha aí a primeira questão. Simbora! Para cima deles. Olha aí. Toda a produção semanal de latas de suco de certa fábrica foi vendida a três lojas. aqui designadas por A, B e C. A loja A foi vendido um terço da produção. Para a loja B foi vendido 40% da produção. E para a loja C foram vendidas 11.360 unidades. Qual a produção semanal de suco de latas de suco dessa fábrica? Então, vamos lá. Com o método dos 50, com o método das marcações, que é a primeira técnica do método MPP, a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, só com as marcações a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. O que esse probleminha está pedindo? O que ele está querendo aí? Está aqui. Qual a produção semanal de latas de suco dessa fábrica? Então, ele quer saber a quantidade total de latas de suco. Ponto. É isso. Ele quer saber a quantidade total de latas de suco. Agora, vamos lá. Passando aí para a matemática. Pegando essas informações e passando para a matemática. Temos três lojas. A loja A, ele falou ali, vendeu um terço, foi vendido um terço da produção. Está aqui, um terço da produção. A loja B, a loja B, foi vendido 40% da produção. Bom, 40% é a mesma coisa que dois quintos. Tá? Porque toda fração, né, toda, perdão, todo percentual, ele pode ser transformado em uma fração. Por quê? O que é 40%? No talento, o que é 40%? 40%. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Então, toda a porcentagem, ela pode ser transformada em uma fração. Então, olha que lindo. Passando o facão aqui no zero, pô, pô, né, ficamos ali com a fração quatro décimos. Dá para simplificar mais? Dá. Dá para simplificar mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar toda a fração e vou simplificar por dois. A ideia é você simplificar sempre ao máximo, tá? Para facilitar a tua vida na hora da conta. Então, qual é o valor? Né, quando eu simplificar aqui? 4 por 2 vai dar 2 e 10 por 2 vai dar 5. Então, 40% é a mesma coisa que 2 quintos. Te provei, né, no talento. Fui ali para o cantinho da maldade, não fiquei nervoso e te mostrei ali o cálculo. Então, 40% é a mesma coisa que 2 quintos. Então, na loja B foi vendido 2 quintos da produção. E a loja C vendeu 11.360 unidades. Só que, vamos lá, isso aí é um probleminha de fração, tá? Isso aí é um probleminha de fração. qual é o bizu? Tá disfarçado, né, um probleminha de fração ali disfarçado. Beleza, pergunto, qual é a fração vendida pela loja C? Pô, eu sei que ela vendeu 11.360, beleza. Agora, eu quero saber em fração, o que ela vendeu em fração? Para saber o que ela vendeu em fração, você vai somar a loja A e a loja B. Os valores da loja A e da loja B. Vou somar aqui, 1 terço mais 2 quintos. Então, para saber o que sobrou, eu tenho que somar. Sempre. Para saber o que sobrou, eu tenho que somar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa soma aqui? Método MPP. Vamos aplicar aqui o método da borboleta. Método da borboleta. Vamos lá. Como é que funciona o método da borboleta? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai multiplicar embaixo. Multiplique embaixo. Beleza. 3 vezes 5, 15. Multiplique embaixo e depois cruza. Aí vai formar a borboletinha. Multiplique embaixo, e depois cruza. Não precisa tirar a MMC. Não precisa tirar a MMC. 5 vezes 1 vai dar 5. E 3 vezes 2 vai dar 6. Tudo lindo. 5 mais 6 vai dar quanto? 11. Então, a loja A e a loja B juntas fizeram 11 e 15 avos da produção. Então, o que sobrou para a loja C? Para saber o que sobrou sem desespero, basta você pegar o de baixo e subtrair do de cima. Saber o que sobrou, pega o de baixo e subtrair do de cima. 15 menos 11 vai dar quanto? 15 menos 11 vai dar 4. Então, sobrou 4 15 avos da produção. Então, realmente, o que sobrou foi para a loja C. Então, eu já sei que a loja C ela pegou aí 4 15 avos, ela vendeu 4 15 avos da produção. Mas Marcão, ele está falando lá que ela vendeu 11.360. Agora que vai entrar a malandragem. Qual é a conclusão lógica que você chega? Que 4 quintos é igual a quanto? a 11.360. Aí você não vai acreditar. Apareceu igual mantra MPP. Anota aí se você não sabe. Mantra MPP. Anota aí. Apareceu igual encontra o total. Cara, probleminha de fração. Não precisa colocar X. Não precisa tirar MMC. Cara, em algum momento vai acontecer isso. você vai ter uma fração, você vai igualar uma fração a um valor numérico. Em algum momento vai acontecer isso. A fração, você vai igualar uma fração a um valor numérico. E quando acontecer isso, essa equivalência da fração com valor numérico, você vai aplicar o teorema do igual. você vai aplicar o teorema do igual. Como assim, Marcão? Teorema do igual. Anota aí o mantra. Apareceu igual encontra o total. Nem troca ideia. Como é que eu vou encontrar o total? Olha a malandragem. Você vai pegar o valor 11.360 e vai dividir por 4. Vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Tá? Então, pega o valor, divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. Marcão, dá certo sempre? Sempre. Dá certo sempre. Tá? Então, fazendo ali a continha. 11.000 Ó, 11.000 Vamos lá. 11.360 dividido por 4. Isso aí vai dar 2.840. Tá? Vai dar 2.000 Xabum na caneta. 2.840. Agora, você vai pegar o resultado e vai multiplicar pelo de baixo. 2.840 vezes 15. Isso daí vai dar 42.600. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar na PM Piauí. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Deixa eu ver se cortou aqui no meu retorno. Não. Então, primeira questão foi para a conta. Um probleminha de fração onde não usamos ali X, não tirei MMC, não fiz nada disso. Claro que eu estou indo devagarinho para você entender, né? Para você ver o passo a passo. Poderia resolver isso aqui em segundos, até mesmo de cabeça. Mas eu estou indo aqui devagarinho para você não perder nenhum detalhe. Beleza? É a ideia do grupo dos 5%. Eu estou pegando aqui na tua mão. Só vou soltar lá no dia da posse. Beleza? Quando você estiver fardado. Então, vamos lá, família. 15 foi para a conta. Passamos agora para a questão 16, né? Para a próxima questão. Vamos lá. Método dos 50. Vamos lá. Método das marcações. Saindo da rodoviária de certa cidade, dois ônibus percorrem trajetos que só tem a rodovia como ponto comum. Beleza? Um deles vai para o aeroporto em um percurso que leva 30 minutos e o outro para a estação do metrô em um percurso que leva 24 minutos. para cada um dos ônibus os trajetos de ida e volta consomem o mesmo intervalo de tempo. Considerando as viagens de ida e volta supondo que os dois ônibus saem da rodovia no mesmo instante quanto tempo depois eles voltam a se encontrar pela primeira vez no ponto de partida. Então, família, esse probleminha é um probleminha clássico de MMC. Todo probleminha de MMC tem essa cara, tem esse formato. Quais seriam as características de um probleminha de MMC? A ideia de que vai acontecer novamente, eles vão se encontrar novamente, isso está muito claro no problema e a ideia é de tanto em tanto tempo. São dois ônibus. São dois ônibus. Vou chamar aqui de ônibus 1 e ônibus 2. O ônibus 1 no trajeto de ida e volta ele vai levar 60 minutos. Por quê? Ele leva 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar. Então, ele vai levar 60 minutos nesse trajeto de ida e volta. O ônibus 2 ele leva 24 minutos na ida. Só que o que interessa para a gente é ir e volta. Então, considerando a ida e a volta, ele vai levar 48 minutos. 24 para ir e 24 para voltar. Então, qual é a ideia aqui? O ônibus 1 ele sai, ele faz esse percurso de 60 e 60 minutos e o ônibus 2 ele faz esse percurso de 40 e 48 minutos. Então, é um probleminha de MMC. Para saber quando é que vai rolar a próxima vez, quando eles vão se encontrar, é só fazer o MMC entre os caras. eu vou fazer aqui o MMC entre 60 e 48. Aí é a bagunça, sai dividindo. Começando ali a brincadeira. Por 2 vai dar 30 vai dar 24. Por 2 vai dar 15 vai dar 12. Por 2 vai dar 15 vai dar 6. Por 12 por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 5 vai dar 1. E por 5 vai dar 1. Hora de parar. Fazendo aqui a continha 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 vezes 2 16 16 vezes 3 48 48 vezes 5 240. Então o que que significa esse 240? A cada 240 minutos eles vão se encontrar. A cada 240 minutos eles vão se encontrar. Só que 240 minutos equivale a 4 horas. É só você pegar 240 e dividir por 60. Então 240 minutos é a mesma coisa que 4 horas. Legal? Então quando é que isso vai acontecer pela primeira vez? Daqui a 4 horas. Gabarito letra B de bola. Então fica a dica. Probleminha de MMC. Por que que eu sei que o probleminha de MMC? Tem ali algumas características. Alguns sinalizadores. Para quem não sabe, anota aí. Eu já falei, mas anota aí se você ainda não fez as suas anotações. Como é que eu sei que o probleminha de MMC? Vamos lá. Primeira coisa. A ideia de que vai acontecer novamente. Todo probleminha de MMC tem essa característica de que vai acontecer novamente. E além disso, a ideia de tanto em tanto tempo. O ônibus 1 ele faz esse trajeto de 60 em 60 minutos. Ou seja, a cada 60 minutos. E o ônibus 2 ele faz a cada 48 minutos. De 48 em 48 minutos. Acabou. Identificou ali que o probleminha de MMC um abraço. Legal? Então eles vão partir novamente daqui a 4 horas. Gabarito letra bravo! E aí? Você está gostando dessa correção? E aí? Está sendo importante para você? Cara, o que a gente pede, é o mínimo que a gente pede para você que curte o nosso trabalho. Cara, se você está gostando dessa correção, deixa aí o seu likezinho. Deixa aí o seu likezinho. E quando acabar o vídeo, cara, enche isso aí de comentários de como essa correção te ajudou. Beleza? Isso é muito importante para a gente. Não esquece não, deixa aí um like e deixa um comentário no vídeo. Vamos lá! Questão 17! Vamos lá! Na tabela temos o consumo mensal de água de uma família durante os cinco primeiros meses de 2017. Aí todo mundo está vendo aí, janeiro 12,8 fevereiro 13 março 11 abril 13,6 e maio 12,7 se ao admitirmos que o preço do metro cúbico da água é de 3 reais o valor médio mensal pago pelo consumo de água nessa família nesses cinco meses é vamos lá família o que o probleminha está pedindo? Ele quer saber o valor médio mensal pago pelo consumo de água nessa família é isso que ele quer saber o valor pago o valor médio mensal pago por essa família então o que a gente vai ter que fazer ali? Primeira coisa é achar a média eu preciso achar a média tá? Nesses cinco meses aí vou ter que achar a média nesses cinco meses como é que a gente acha a média? Sem a média é a soma dos valores vou somar aqui todo mundo dividido pela quantidade ou seja eu vou somar essa galera e vou dividir por quanto? por cinco é a soma dividido pela quantidade deixa eu ver se cortou ali não aí fazendo aqui a continha vou colar somando ali vai dar 64.5 dividido por cinco isso aí vai dar 12,9 metros cúbicos então em média essa família gasta aí por mês 12.9 metros cúbicos só que o metro cúbico da água custa três reais então pra saber o valor médio mensal pago é só multiplicar 12,9 por 3 isso aí vai dar 38.70 38.7 que é a mesma coisa olhando ali gabarito letra D essa daí na minha opinião foi bem tranquila legal gabarito letra D vamos lá questão 18 questão 18 tudo em uma expedição militar 25 pessoas planejaram levar alimento suficiente para 16 dias legal contando com 3 refeições por dia próxima data marcada próxima data marcada para o início da expedição cinco pessoas cinco pessoas resolveram se juntar ao grupo inicial para participar da expedição se eles fizessem apenas duas refeições por dia para quantos dias a comida planejada seria suficiente então está muito claro para a gente que é um probleminha de regra de 3 ele está comparando ali algumas grandezas então está aqui como é que a gente vai montar a nossa regra de 3 25 pessoas tem alimento para 16 dias para 16 dias contando com 3 refeições diárias contando com 3 refeições por dia agora vamos lá ele fala o seguinte chegaram mais 5 pessoas então não tenho mais 25 eu tenho agora 30 pessoas e a pergunta é a seguinte essas 30 pessoas fazendo duas refeições por dia quantos dias iria durar a comida planejada essa é a ideia vamos lá qual é o bizuco que eu vou te passar aqui tá mas o macete só é válido para essas grandezas tá sempre que você tiver um probleminha apenas as grandezas pessoa e tempo não precisa analisar nada tá sempre que você tiver um probleminha tá apenas as grandezas pessoas e tempo e isso acontece direto em concurso pessoa e tempo tem apenas essas grandezas cara você não precisa analisar nada pô Marcão aprendi negócio de seta para cima seta precisa fazer nada disso pessoas com tempo não precisa nada disso e olhando aqui são essas as grandezas né a gente tem ali apenas pessoas e alguma coisa relacionada ao tempo quando isso acontecer a luz chegou qual é o bizuco é só você multiplicar multiplica embaixo multiplica em cima e iguala um ao outro tá você vai multiplicar embaixo vai multiplicar em cima e depois vai igualar um ao outro acabou pessoa com tempo multiplica embaixo multiplica em cima e iguala um ao outro olha aí olha o macete vou multiplicar embaixo vai ficar 30 vezes x vezes 2 é igual a 25 vezes 16 vezes 3 aí vamos lá não simplifica ainda não vai dar samba no final vai ficar aqui 25 vezes 16 vezes 3 dividido por 30 vezes 2 tá o que que eu vou fazer aqui ó vou passar o facão vou simplificar o 16 com 2 pô pô 16 com 2 vai dar 8 é isso agora dá pra simplificar mais alguém aí? dá eu vou simplificar o 25 com 30 eu vou simplificar aqui por 5 25 por 5 vai dar 5 e 30 por 5 vai dar 6 organizando a bagunça ficaria 5 vezes 8 40 40 vezes 3 120 dividido por 6 120 dividido por 6 vai dar 20 tá legal? então o gabarito aqui seria letra C letra C de casa letra C de churrascão da aprovação anota aí esse macete que ele vai te ajudar em várias questões de regra de 3 cara pessoa com tempo multiplica embaixo multiplica em cima e depois iguala um resultado ao outro legal? esse é o método MPP é o método que vai te aprovar lembre-se disso é o método que vai te aprovar vamos lá questão 19 essa aqui foi a questãozinha mais carniceira da prova realmente os caras pegaram pesado aqui nessa questão uma questãozinha de matemática financeira ó Maria comprou um computador em 3 parcelas mensais e iguais a 540 reais e 80 centavos a primeira parcela foi paga no momento da compra se o preço do computador à vista era de 1.500 reais e se foram cobrados juros compostos de 4% ao mês quanto Maria pagou de juros em valores no momento da compra então vamos lá para a gente entender essa questão eu vou criar aqui uma linha do tempo tá eu vou criar aqui uma linha do tempo ó ela pagou no ato 540 e 80 e depois ela fez dois pagamentos ela fez mais dois pagamentos um de 540 e 80 e outro também de 540 e 80 é isso que o probleminha está falando para a gente tá pagou uma no ato pagou uma no ato foram 3 parcelas mensais e iguais a 540 então ela pagou uma no ato a primeira é na data 0 a segunda é na data 1 e a terceira é na data 2 porque a primeira ela pagou no ato da compra qual é a ideia desse probleminha? é a gente encontrar para essas prestações qual foi o valor financiado para encontrar o valor financiado tá o aluno tem que saber isso daqui a ideia de capitalizar e a ideia de descapitalizar beleza? então tá aqui o dinheiro tá aqui o dinheiro dindinho tá aqui o dinheiro dindinho tá aqui o dinheiro tá aqui aí vamos lá capitalizar para capitalizar você tem que pegar o dinheiro e multiplicar pelo fator elevado ao tempo para descapitalizar para você voltar com o dinheiro ou seja tirar os juros dele você tem que descapitalizar ou seja você tem que pegar o dinheiro e dividir pelo fator elevado ao tempo então a ideia é bem simples para capitalizar para colocar juros no dinheiro para você aumentar o dinheiro você tem que multiplicar e para descapitalizar para você tirar os juros do dinheiro estou voltando tirando os juros do dinheiro você tem que dividir beleza? multiplicar e dividir por quem Marcão? pelo fator como é que eu encontro o fator? tá? o fator é 100 mais a taxa a taxa foi de 4% ao mês então qual é o fator para a taxa de 4%? para encontrar o fator é só você somar 100 mais 4 é só você somar é 100 mais a taxa 100 mais 4 vai dar 104 não é isso? 104% forma percentual só que para fazer cálculo tem que ser a forma decimal para encontrar a forma decimal a forma unitária eu tenho que voltar duas casas então 104% volta duas casas é a mesma coisa que 1 vírgula 0 4 então esse é o fator de correção esse é o fator que eu vou usar para fazer os cálculos vamos lá valor financiado para encontrar o valor financiado eu tenho que jogar todo mundo para a data 0 eu tenho que colocar todas as prestações na data 0 ou seja eu tenho que tirar os juros de todas as prestações essa daqui ela já está na data 0 então não vou fazer nada então realmente o valor dela seria esse aqui 540 e 80 agora essa prestação ela está na data 1 ela está na data 1 só que eu tenho que jogá-la para a data 0 da data 1 para a data 0 eu estou capitalizando eu estou descapitalizando eu estou voltando eu estou descapitalizando tudo lindo se eu estou descapitalizando é para multiplicar ou dividir? é para dividir então vai ficar 540.8 dividido pelo fator que é 1,04 elevado ao tempo como aqui o tempo é 1 vai ficar 1,04 elevado a 1 que é 1,04 vamos lá agora eu tenho que tirar os juros da prestação que está na data 2 540.8 é na data 2 mas eu quero saber o valor dessa prestação na data 0 ou seja eu estou passando da data 2 para a data 0 eu estou voltando se eu estou voltando eu estou descapitalizando então para saber o valor atualizado na data 0 eu terei que pegar 540.8 e dividir por 1,04 ao quadrado porque 1,04 ao quadrado porque eu estou voltando dois períodos agora é fazer a continha vamos lá como é que vai ficar aqui a continha 540.8 mais 540.8 dividido por 1,04 isso daí vai dar 520 mais 540.8 dividido por 1,04 ao quadrado isso daí vai dar 500 somando aqui os valores o valor financiado foi de 1.560 reais e 80 centavos esse foi o valor financiado e aí rolou juros com certeza o produto à vista é 1.500 e você financiou 1.560 e 80 tem alguma coisa errada aí então rolou um juros qual foi o juros aí é só diminuir 1.560 e 80 menos 1.500 isso aí vai dar 60 reais e 80 centavos esse foi o valor que ele te cobrou de juros olhando ali as opções gabarito letra A D aprovado na PM Piauí cara esse é o método que realmente vai te levar para um outro nível tá esse é o método que vai fazer você ser aprovado agora de boa agora de boa posso te fazer uma pergunta de boa quer bater o olho em qualquer questão de matemática na prova da PM Piauí 2021 e já saber o que o anunciado está pedindo se a sua resposta for sim eu tenho um recadinho aqui para você tá é o nosso curso da PM Piauí tá aí aquela luz né no fim do túnel tá para você sair das trevas então se você tem pânico se você tem trauma de matemática e tem e por causa da matemática né você ainda não realizou o seu sonho de ser policial militar do estado do Piauí tá aí uma grande oportunidade que é o nosso curso específico indo direto ao ponto tá o que que nós oferecemos nesse curso até anotei aqui tem uma colinha aqui o que que nós oferecemos você vai ter acesso ao módulo de matemática básica tá por isso que a gente fala que o curso é para todos tá a gente já não parte do princípio que o aluno já sabe tudo né a gente dá um curso para ele de matemática básica porque não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica e esse curso de matemática básica é diferente do que está aqui no youtube ele é exclusivo para o grupo dos 5% então primeira coisa primeiro passo módulo de matemática básica depois módulo de matemática depois você vai ter lá um módulo de raciocínio lógico tá tudo bonitinho de acordo com o edital e com foco na banca no CEP beleza ah Marcão uma pergunta se eu tiver dúvida em alguma aula se eu tiver dúvida em alguma questão temos lá o suporte ao aluno tá tem o suporte ao aluno você pode enviar por e-mail né tem um e-mail lá você pode enviar pelo e-mail ou você pode enviar na própria aula abaixo de cada aula tem um campo pra você enviar suas dúvidas e até 72 horas nós respondemos geralmente cara é no mesmo dia ou no dia seguinte mas a gente dá esse prazo porque pode acontecer alguma coisa então o máximo é até 72 horas mas bem antes nós respondemos a sua dúvida se parássemos por aqui já seria o melhor curso pra PMPOI do Brasil pode ter certeza disso só que fomos além esse curso tá estamos te dando dois bônus quais seriam esses bônus você vai ter acesso a um e-book tá um e-book com mais de 600 questões resolvidas tá você vai ter acesso a um e-book e cara e o último bônus ele é incalculável por quê dobramos o prazo de acesso do seu curso o curso da PMPOI ele tinha 6 meses de acesso só que nós dobramos agora você vai ter um ano de acesso vai acabar lá o seu concurso mas o curso vai continuar na sua conta tá você tem um ano de acesso é como se nós estivéssemos tirando um curso de graça tá então se nós somássemos né tudo que nós oferecemos nesse curso seu curso sairia por 967 reais e 90 centavos esse seria o valor que nós deveríamos cobrar mas hoje você está levando esse curso por 12 ó 12 12 de 19 e 78 ou 197 reais a vista 12 de 19 e 78 ou 197 reais a vista se você ficou interessado se você quer fazer parte do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago cara é só clicar aí no link que o Júnior colocou que é o link do curso e cara e adquira agora mesmo o seu curso porque a sua prova é em agosto quanto antes você adquirir o curso mais tempo você vai ter para estudar beleza mas eu sempre deixo aqui também o número do Júnior que tem aquela galera que tem preguiça né vai ver o vídeo depois vai ficar meio perdido então vou colocar aqui o número dele esse é o número do WhatsApp dele 021 9702 99443 aí você vai falar com o Júnior tá se você quer dar o próximo passo se você quer aprender todas essas técnicas com bastante exercícios cara entre em contato com ele a gente está aqui para te ajudar como eu falei eu vou pegar na tua mão e vou soltar apenas no dia da posse quando você tiver fardado legal vamos lá voltamos para a nossa correção vamos lá questão 20 21 uma praça é formada por um retângulo e dois semicírculos com diâmetros justapostos ao lado menor do retângulo os dois os lados do retângulo medem 40 e 30 metros uma calçada com 3 metros de largura deve ser construída em torno de uma praça qual o valor total a ser pago por essa calçada se o metro quadrado do pavimento é de 30 reais a seguir temos a ilustração fora da escala adote pi como 3 vírgula 14 então vamos lá qual é a jogada primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar a área da calçada tá a área da calçada é o entorno aqui da praça vai ser esses dois retângulos vai ser a área desses dois retângulos mais a área do mais a área da coroa circular porque se eu juntar ali aqueles dois semicírculos né se eu juntar os dois semicírculos eu fico ali com uma coroa circular seria isso aqui a visão geométrica seria isso aqui se eu juntar aquelas duas partes né eu fico com uma coroa circular e qual é a formulazinha pra calcular a área da coroa circular já vou deixar até aqui a área da coroa circular é pi que multiplica rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado então o aluno teria que saber essa formulazinha aí tá legal a área da coroa da coroa circular seria pi vezes r ao quadrado menos rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado mas vamos lá vamos encontrar primeiro a área do retângulo tá vamos lá ele fala pra gente aqui o seguinte que a calçada né que uma calçada com 3 metros de largura deve ser construída em torno de uma praça então tá aqui 3 metros de largura seria esse pedacinho aqui então já tem como encontrar essa área é por quê a área da praça que é a área total ela vai ser igual a área 1 mais a área 2 beleza quem seria a área 1 a área 1 seria a área desses dois retângulos eu vou até pintar aqui de cores diferentes ó a área 1 seria a área desses dois retângulos vou chamar de área 1 a área desses dois retângulos como é que a gente vai calcular a área desses dois retângulos beleza a 1 vai ser igual a 2 vezes ó 3 vezes 40 por quê que eu tenho que multiplicar por 2 porque são duas áreas iguais a área de 1 vale 120 só que eu tenho duas áreas iguais então vai ser 2 vezes 120 melhor pra não embolar a tua cabeça pra ficar mais didático eu vou achar a área de 1 ó quanto é que vale a área desse aqui ó vamos lá a área do retângulo é base vezes altura 40 vezes 3 vai dar 120 120 metros quadrados legal só que eu tenho duas áreas iguais então a área A1 vai ser 2 vezes 120 isso aí vai dar 240 metros quadrados beleza agora falta achar a área da coroa circular tá que é essa área aqui de vermelho que eu pintei de vermelho a hora que eu juntar vai virar uma coroa circular vamos lá eu já tenho aqui o Rzinho o Rzinho é o raio tá desse círculo menor aqui ó que eu tô marcando pra você o diâmetro é 30 então o raio vale quanto? 15 agora o diâmetro da circunferência maior ele já vale 18 que é o Rzão ó eu tenho que colocar aqui esses 3 centímetros vou até apagar aqui pra você visualizar melhor o Rzão eu tenho que levar em conta ó eu tenho aqui o Rzinho e tenho aqui o Rzão ó o Rzão é 15 mais 3 ó aqui é o Rzinho e aqui seria o Rzão tá o Rzinho é 15 que é o da menor e o Rzão é 18 porque é 15 mais 3 que é o raio da maior agora tem como eu calcular a área da coroa circular que eu chamei de A2 ó como é que vai ficar aqui ó A2 vai ser igual a Pi que é 3,14 vezes Rzão ao quadrado Rzão é 18 ó 15 mais 3 18 então vai ficar 18 ao quadrado menos Rzinha Rzinha é 15 é o raio da menor então vai ficar 15 ao quadrado fazendo aqui a continha no talento 18 ao quadrado é 324 15 ao quadrado 225 ficaremos ali com 314 vezes 324 menos 225 vai dar 99 vai dar 99 99 vezes 3,14 vai dar 310,86 vai dar dando xabu na caneta vamos lá canetinha vai dar 310,86 esse seria o valor da área 2 e esse seria o valor da área 1 então se eu tenho a área 1 e tenho a área 2 eu tenho a área total então a área total vai ser 240 mais 310,86 isso aí vai dar 550 isso aí vai dar 550 e 86 metros quadrados então essa é a área da praça essa é a área da praça só que ele está falando lá no problema que o metro quadrado do pavimento custa 30 reais aí um abraço então pra encontrar o valor o valor total pago é só multiplicar 550,86 por 30 então o valor vai ser igual aí qual é a malandragem tá qual é a malandragem quando você for multiplicar aqui ó o 3 por 6 eu já sei que lá no final do número vai ter 8 ó tô te dando agora poderes ó só aqui no matemática pra passar ó tá porque essa banquinha pelo que eu vi o aluno tem que estar em dia com a matemática básica por isso que nós colocamos um curso de matemática básica lá pra você estudar é muita conta com o número decimal mas tem algumas malandragens por exemplo ó quando eu multiplicar 3 vezes 6 vai dar 8 então eu já sei que o 8 vai ter que estar lá no final do número é o princípio do olha, olha é o princípio do olha, olha vai calculando e olhando a resposta pô cara a única que tem um final 8 aqui é a letra E com certeza quando você multiplicar vai dar 16 525 ponto 80 pode ter certeza disso então o gabarito aqui é a letra E cara sempre que você se deparar com contas gigantescas cara finalzinho da questão apareceu uma conta bizarra princípio do olha, olha vai resolvendo e olhando ali a resposta beleza e agora deixa eu ver se cortou e agora pra gente finalizar a nossa correção questão 21 vamos lá para cercar um terreno retangular com uma cerca formada por 3 fios foram usados 114 metros de arame se o terreno tem área medindo 78 metros quadrados em quantos metros a largura do terreno excede a altura admitindo que a largura do terreno é maior que sua altura ambas em metros ambas em metros então vamos lá primeira coisa a visão geométrica né terreno retangular então ele vai ter mais ou menos esse formato aqui agora o aluno teria que ser malandro está aqui a largura vou chamar de x e aqui a altura largura e altura agora o aluno tinha que ser malandro o que eu vou fazer aqui nessa questão eu vou encontrar o perímetro a cerca é formada por 3 fios então eu passei aqui o fio 3 vezes 1, 2, 3 né passei o fio ali ele usou 3 fios passei 1, 2, 3 e isso aí deu quanto? 114 metros de arame só que para saber o perímetro eu preciso só da primeira volta olha ele deu 3 voltas como se fosse isso 3 voltas com arame né 3 voltas iguais só que eu preciso saber o valor de uma volta quantos metros de arame ele gastou numa volta para saber quantos metros de arame ele gastou numa volta eu vou pegar 114 perdão 114 e vou dividir por 3 114 dividido por 3 vai dar 38 vai dar 38 vai dar 38 vai dar 38 o que que significa esse 38? é o perímetro do retângulo né seria uma volta ali com arame ele usou 3 fios então ele deu 3 voltas isso deu 114 só que eu preciso o valor de uma volta porque uma volta vai me dar o perímetro e ali eu vou começar a brincadeira ali eu começo a brincadeira então eu já sei que o perímetro do retângulo é 38 pô legal como é que eu acho o perímetro do retângulo? o perímetro do retângulo é o dobro da soma das dimensões então é 2 vezes x mais y então isso aqui tem que ser igual a 38 simplificando vou nem simplificar para você não ficar emocionado vou fazer aqui o passo a passo passando 2 para o outro lado dividindo vai ficar 38 dividido por 2 que vai dar 19 beleza fui ali no passo a passo agora qual é a outra informação? do perímetro eu já sei que x mais y é igual a 19 agora da área como é que eu acho a área do retângulo? a área do retângulo é base vezes altura então x vezes y é igual a 78 aí tem dois caminhos na questão vou até molhar a palavra aqui com sofrimento e sem sofrimento aqui você poderia muito bem substituir ali o valor cair numa equação de segundo grau ir no braço e achar o valor de x e y está valendo só que qual é a malandragem nesse tipo de questão? principalmente em geometria quando você cai num sisteminha desse com uma soma e com um produto é você ir testando o valor pô 78 é par então já sei que é divisível por 2 pô 78 dividido por 2 vai dar 39 então 39 vezes 2 seria um resultado possível só que 39 mais 2 não dá 19 então essa hipótese está furada porque a soma tem que dar 19 vamos lá 78 é divisível por 3 como é que eu sei que 78 é divisível por 3? que é teteca matemática básica 7 mais 8 15 se 15 é divisível por 3 68 também será pode ter certeza disso então 78 dividido por 3 vai dar 26 tá? então 26 vezes 3 vai dar 78 legal só que 23 só que 26 mais 3 não dá 19 então está fora qual é o próximo número que é divisível que 78 é divisível com certeza é o 6 se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3 ele é divisível por 6 então 78 dividido por 6 vai dar 13 então 13 então 13 vezes 6 é igual a 78 e 13 mais 6 é igual a 19 um abraço chorou chorou com certeza com certeza o x é 13 e o y e o y é 6 tá? então eu já tenho o valor da largura e o valor da altura só que ele está pedindo o seguinte ó vamos lá em quantos metros a largura excede a altura? pô é só subtrair 13 menos 6 vai dar quanto? 7 falou em exceder falou em diferença 13 menos 6 vai dar quanto? 7 olhando ali as opções gabarito letra B marco V da vitória e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão não acredito que acabou essa correção é isso aí família aqui é um pouquinho né isso aqui é um pouquinho do que a gente mostra lá do que a gente aplica lá do nosso curso tá? isso aqui é um pouquinho do que a gente aplica lá no curso e é o que eu sempre falo nas minhas aulas né um aluno sem macete um aluno sem técnica é igual um leão sem dente na savana ele vai ser abatido não adianta aí tem pô Marcão tu demorou aí quase uma hora pra fazer as questões claro eu tô te ensinando tem aluno que não tem nem esse raciocínio eu tô fazendo aqui o passo a passo pra te mostrar eu resolvo isso aqui em minutos né pra mim mas não aqui eu tô te ensinando tô te mostrando que o método realmente funciona e o método é eficaz olha lá o caso de sucesso da nossa aluna se você seguir o passo a passo se você seguir o método resumindo se você entrar para o grupo dos 5% você tem grande chance de mandar bem na matemática na prova da PMPOI consequentemente você mandando bem na matemática você vai passar no concurso e vai conquistar a tão sonhada estabilidade financeira então família tá aqui já coloquei aqui pra você também tá no material tá também tá no material e se você quer ter acesso a esse material com todas as minhas anotações ao resumo dessa aula tá entre para o grupo VIP da PMPOI o Júlio tá colocando o link aí pra vocês tá entre agora para esse grupo porque daqui a pouco eu vou estar disponibilizando tá todas as minhas anotações esse resumo pra você lá no grupo tá então família não perca tempo a prova é em agosto e se você tem dificuldade com matemática com a matemática da PMPOI vem estudar com a gente tá vem estudar pra gente entre para o grupo dos 5% legal muito obrigado aí pela sua presença espero que você tenha gostado deixa aí o seu likezinho e deixa um comentário aqui no vídeo que isso é muito importante pra gente quanto mais comentários quanto mais likes né o vídeo vai tendo uma maior relevância e assim a gente pode ajudar mais pessoas insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família um abraço um abraço um abraço